Nesse vídeo você vai ver a aventura de Henrico Lobojoz em busca de goiabas e manga na roça. Passando por perrengue, enfrentando o sol escaldante, cobras, cupim e noda no olho, subindo e descendo ladeira. E para o final ser igual a prova de tudo com o Burkwil. Sempre ele achará o caminho certo. Estou imaginando o que eu vou fazer aqui. Já estou perto da saída da cidade e vou arrancar manga e goiaba. Eu não estou conversando no vídeo não, eu estou narrando esse vídeo. Aqui é a bicicleta para trazer as mangas. Lá na cesta está a sacola. Olha a sacola aí, para pegar as frutas. E aqui eu vou colocar na garupa as mangas. Dali onde é que eu vim, lá embaixo, para aqueles lados, e para aqui para cima, onde é que eu vou. Embora que aqui a saída do asfalto está ali na ponta do posto de gasolina, essa é aí, agora vamos chegar. Já estou subindo na solta. A câmera está tremendo, que eu estou pedalando e filmando ao mesmo tempo. Então não vai ter como sair bonitinho não. Olha a sacola aí dentro. Pois é. Estou descendo essa ladeirinha aqui no topzinho, sem pedalar, porque ninguém é de ferro. Então aqui já não estou mais pedalando. Passou um carro ali, estou andando, empurrando a bicicleta. Aqui eu não vou ficar pedalando em ladeira. Ainda mais com o celular na mão ali, olha o tanto que eu já passei. Aqui já é uns quase 3 quilômetros já da cidade. Ali é um pé de bambu. Aqui tem um riacho aí embaixo. E aí vai passar esse carro aí agora. Eu estou parado, né? Estou parado aí, dando uma descansada, olhando a paisagem. Vai passar outro carro ali, parecido ao qual mesmo, só mudando a cor. Então é isso aí. Já estou mais perto do que longe do meu destino. E mais ali tem aquelas flores brancas. Ali é um pé de baba de boi. Baba de boi é uma fruta. E ali atrás, onde é que eu já passei. Vou virar a câmera de novo. Vai ver um carro ali. Esse carro aí quer ver uma transportadora. E eu passei por ele de novo quando eu cheguei em casa. Mas aí na filmagem eu não tinha percebido, não. Aí vem outro. E um caminhãozão passando aqui perto de mim. Essa é a carretona de boi. E vou se embora, né? Não vou ficar aqui parado aqui, olhando para a cara, não. Então, vamos embora pegar a estrada que temos que arrancar as frutas. Olha as barrocas aí. Aí lá, viu? Mas estou chegando. Vamos pedalar aqui. Que o nosso destino está próximo. Tem que desviar desses buracos. E eu cair num buraco desse aqui. Pocar o pneu aí e danou. Aí vamos lá estourar pneu, né? Pois é. Olha só essas areia. E buraco, arriba e para baixo. E aí passam de casa. O carro ali vai desviar do buraco. Nandela. Já estou chegando. Aqui cheguei pé de goiaba. Esse aí aqui. Sabe aqueles vídeos das goiabas brancas que eu mostro sempre aqui? É desse pé de goiaba. Aqui está camuflado. Não dá para ver as goiaba não. É por isso que sempre tem goiaba. Porque as pessoas não enxergam a goiaba de longe. Aquelas goiabas brancas que é camuflada. Olha aí, olha aí. Vai uma goiaba aí, ó. O que tinha de goiaba era pouco. E o pouco que eu tinha eu peguei. Não dá mais para enxergar aqui as goiaba. Tudo que tinha era isso. Por você ver como é que fica camuflado entre as folhas. Aí quem é que vai enxergar essas goiabas de longe? E aí a trouxinha. E agora vamos ao destino as mangas. Preparei minha trouxinha aqui com a sacola. Já amarrei. E as mangas estão próximas. O pé de manga fica pertinho da estrada. Pertinho, pertinho. Vamos lá. Vamos embora. Vamos descer essa ladeirinha aqui suavemente. Porque o pé de manga nos aguarda. Aqui é a manga. O pé de manga. E pertinho da estrada. Está dentro de um córregozinho aí. Olha lá a estrada. Tem pouca manga. Mas as mangas estão difíceis de arrancar. Eu vou ter que subir nesse pé de manga. E eu tinha encontrado. Foi cobra aí embaixo. Debaixo das folhas. Depois dessa filmagem. Aí a cobra saiu correndo. Uma cobra perigosa. Era uma cobra perçoenta, cara. Mas mesmo assim. Eu fui de tênis. Estava protegido. Mas a cobra estava da cor da folha. Então eu só percebi que era a cobra quando ela correu. Porque se ela tivesse ficado parada. Era perigoso ter me pegado. Vou filmar ali. Olha só. A estrada pertinho. Pé de manga. E aqui já arranquei as mangas. Só tem uma manga madura. Que é a manga que eu achei no chão. E as verdes e tudo arranquei. Agora vamos preparar. Vamos se embora. Dar o fora daqui. E eu esqueci a corda. Mas agora como é que eu vou amarrar isso aqui na garupa? Eu tive que pegar uma sacola. Vai rasgar e fazer de corda. E ela vai ser assim mesmo devagar. E cheguei em casa. Cheguei em casa. Essas aí vermelhinhas. Elas não estão maduras não. Mas estão de vez. Mas aí as mangas chegaram. O que importa é isso. Tem uma pocada ali. Que caiu. Uma maior zona de todas. Que é uma. Que eu vou fazer suco. E aqui as goiabas. Eu vou fazer suco das goiabas também. Das mangas e das goiabas. As goiabas se tiver aquelas lagartinhas. O que não mata engorda. Então vamos fazer com lagartas e tudo. Aqui o suco já feito. Esse suco aí da lateral. Que está com esse iceberg por cima da goiaba. E o outro ali que parecia na cerveja. É o de manga. Vou colocar no copo para vocês verem. Esse de manga está bem espumante. Está doido. Daquele jeito. Se você gosta de suco de maracujá. É daquele jeito cara. Quem gosta de suco de maracujá. Esse de manga está igualzinho. Daquele ponto. Eu vou saborear logo aqui. Só espuma. Vou saborear de novo. Comigo é assim. É. Está delicioso. Esse aqui é meu padrão.